É, foi sugestão da Mama Vitória. Você concorda, Franco? Não, acho que quem tem que topar ou não é o tio Guido, né? Mas acho que ele não vai querer a parte dele no nome do Gijo. Bem, nesse caso, o tio Guido vai ter que arranjar uma outra pessoa. A Mama Vitória pensou no Gijo justamente porque não pode ser no nome da tia Loreta nem dos meninos. E a senhora, mãe, o que acha? Eu tenho que dar uma resposta pra Mama Vitória amanhã. Bem, por mim tudo bem, Luísa. O importante é que o tio Guido se sinta seguro com a parte dele na sociedade, não é isso? E quanto a você, Franco, o que me diz? Tudo bem. Bom, então agora só falta ouvir a opinião da Bruna. Luísa, você não quer deixar pra falar com a Bruna amanhã cedo? Mas o que é? Tem que marcar audiência pra falar com a Dandoca agora? Não, não é isso, filho. É que a Bruna tá muito abatida, muito magoada com o que aconteceu entre ela e o Júlio. Mamãe, eu te garanto que o Júlio tá muito mais abatido, muito mais magoado do que ela e nem por isso deixou de ir a reunião. Eu não vou partir o coração dela só de perguntar o que pensa do dia de emprestar o nome pro tio Guido na sociedade. Fique tranquila, dona Dima. Licença. O que é? Engraçado, pela descrição da mamãe, eu pensei que fosse te encontrar arrasada, derrubada, sofrendo. Você acha que o Júlio merece? Não, não merece. Então. Não merece isso nem o que você fez com ele. O que eu fiz com ele. Ótimo. Bruna, você tem muito talento, pode enganar a família do Júlio, o Júlio, a mamãe, o Franco, quem você quiser. Agora tem duas pessoas que você não engana. Eu e Mama Vitória. Eu preciso da sua opinião. Abaixa um pouquinho. Chega, meu amor. Eu vim aqui porque eu preciso da sua opinião sobre aquele negócio do Didio emprestar o nome pro Tiguido na sociedade. Você concorda? Claro. Faz o que você achar que é melhor. Bom, a família toda já votou a favor. Eu vou dizer que você também concorda. Luísa, o que? Você sabe se o Júlio, ele falou alguma coisa com o meu Vitória? Não, ele foi muito discreto. Tudo que a Mama sabe é que vocês tiveram uma discussão, uma discussão como tantas outras. Fique tranquila, minha irmã. Ela não sabe da trama diabólica que você armou usando, inclusive, a Mariana pra se livrar do Júlio. É o que eu tava te dizendo, então. Isso sempre acontece. As perguntas. Mamma mia. Deixou mesmo e foi, Tia Lala. Olha que tá duro de acreditar. Ah, cê não acredita, vai lá dentro e pergunte a ela. Logo que Dona Ana viu que o Luís era um rapaz de respeito, de boa família, que tava bem intencionado comigo, né, que queria me levar num local de família, Dona Ana concordou logo. Olha, Mariana, você não quer aproveitar aí com a gente? Olha, eu teria medo de ser prazer que você fosse. Não. Mas é assim mesmo. Não, Luís, ela não quer ir, não. Não? É que Mariana trabalha muito cedo e se ela for, não vai aguentar acordar, né? Cê não quer ir, não, né, Mariana? Não, vou, não. Imagine se vou estragar o programa de vocês. Ótimo, então, já que você não vai. Vamos embora, querida, que senão vamos chegar atrasada. Tia Mariana, abraço. Até logo, Mariana. Divirta-se, Tia Lala. Obrigada. Mariana, cuide de Regina, que já dormiu, sim. Estou, Nana. Mariana, mas o que a senhora está fazendo aqui? Eu pensei que a senhora já tinha se recolhido, que estava até dormindo. Recolhido como, Lala Serena? Recolhido como? Pois a gente não vai no tal de forró que o seu Luís falou? Se ele diz que é uma coisa tão familiar, eu posso ir, pois não? Recolhido como? 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 E aí